E pra finalizar, o sétimo time. Pode entrar, por favor? Namastê. Última pessoa é... That's all. Por que ele não tá aqui? Hein? A gente perdeu. É que ele não conseguiria virar o melhor atacante do mundo sozinho. Foi só isso. Que mentira! Me escuta! Nunca que o Kunigami deixaria que acabasse assim! Bom, ele deixou. Fui eu mesmo que mandei ele direto pro inferno. Ampo, ninguém dá a mínima se você é um cara legal ou não. Aquele bosta de herói inocente e honesto. Cala essa sua boca! Você não sabe nada do Kunigami! Já falei que ninguém aqui se importa com essa sua historinha e... Ah! Jesus! Tiviri! Esse cara me tira do céu.